Olá, ginhos e gênias, tudo bem com vocês? Não querem ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela Abismo de Paixão? Então é fácil, basta você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like. Eugênia Silva No capítulo 10, segunda-feira, 9 de setembro, Carmen grita que Elisa machucou seu bebê. Carmen diz a Augusto que Elisa matou seu filho e que só teve a criança prematuramente porque Elisa a empurrou. Dolores diz a Braulio que aceita se casar com ele, mas quer seguir trabalhando para Augusto, pois é muito apegada a Elisa. Augusto pergunta a Elisa o que ela fez ao bebê e o motivo de ter empurrado Carmen. Branca ouve e diz a Augusto que é incrível que ele acredite cegamente em Carmen e em suas calunhas. Almerinda diz a Carmen que Deus a está castigando. Carmen responde que não importa sua opinião, pois ela ainda é jovem e poderá ter quantos filhos quiser. Almerinda caçou dela e pergunta se ainda não lhe contaram que ela ficou estéreo. Ramiro diz a Augusto que ela não deveria chorar por perder o bebê de Carmen, pois ele não era o pai da criança. Ramiro recomenda que ele pergunte a sua esposa ou ao padre. Augusto procura Carmen e diz que garantiu que o bebê morto não era seu filho. Carmen diz a Augusto que seguramente Almerinda mandou Ramiro dizer-lhe essa mentira porque odeia todos de sua família. Ele a responde que quando ela estava internada, entrou em delírio e disse que o pai de seu filho era Rogério. Carmen diz a Augusto que ele está buscando uma desculpa para se desfazer dela, agora que sabe que ela não poderá mais lhe dar filhos. Ramiro engana Antônia pedindo-lhe que seja sua namorada e futuramente sua esposa. Eles passam a noite juntos e Ramiro a diz que jamais se casará com uma mulher que se mete na cama com qualquer um. Almerinda despede Antônia, pois a viu com Ramiro e não quer ter pessoas imorais em sua casa. Antônia suplica que não a demita, pois não tem nem para onde ir. Ela pede à patroa que a ajude a obrigar Ramiro a se casar com ela. Almerinda responde que ela ficará melhor sozinha do que com um imprestável como Ramiro. Almerinda acaba perdoando Antônia, mas a faz jurar que daquele dia em diante vai se comportar como uma mulher honesta e ficará em dívida com ela para o resto de sua vida. Carmen, furiosa, ameaça Ramiro com a arma por ele tê-la deletado a Augusto. Ramiro toma a arma e avisa que essa foi a primeira e última vez que ela o ameaça, pois da próxima ele a matará. Augusto diz a Carmen que ela se comporta como se não tivesse marido. Ela responde que tem vontade de matar Ramiro, pois por sua culpa ele não confia mais nela. No capítulo 11, terça-feira, 10 de setembro, Carmen pede ao doutor que se caso Augusto pergunte, ele negue que ela estava grávida antes do casamento. Dolores vê Braulio abraçando a outra mulher e, furiosa, diz a ele que o compromisso que mantinham está acabado. Augusto diz a Almerinda que sabe que ela foi quem mandou dizerem que o filho que Carmen teve não era seu. Ramiro fala diante de Malu que no momento que quiser se casa com Almerinda, pois todas as mulheres são tontas. Almerinda escuta, se apresenta e pergunta como ele pode imaginar que alguém como ela poderia ficar com um peão como ele. Almerinda despede Ramiro. Ramiro se humilha e pede que ela não o demita. Almerinda, então, ordena a Ramiro que queime a plantação de Augusto. Dolores diz a Braulio que não vai se casar com ele porque concluiu que não o ama. Passam-se anos e Elisa se transforma em uma linda jovem, assim como Paloma e Gael. Elisa, Gael e Paloma se tornam belos jovens. Gael tenta convencer Augusto a cultivar nas terras que eram de Estefânia. Ele se nega, pois diz que essas terras agora são de Elisa. Elisa diz a Carmen que vai levar flores ao túmulo de sua mãe, porque é aniversário de sua morte. Carmen a responde que com simples flores não apagará o que fez. Paloma diz a Elisa que mesmo sua tia sempre a culpando pela morte de seu irmãozinho, o que ocorreu foi uma fatalidade. Mesmo com o passar dos anos, Augusto nunca conseguiu esquecer Estefânia. E Carmen, percebendo isso, não se cansa de brigar com o agora esposo. Gael diz ao padre Lupe que não entende por que Augusto está se permitindo cair tanto aos seus assuntos econômicos. Padre responde que ele jamais conseguiu se recuperar do que considerou ser a maior das traições. E Carmen não o apoia como fazia Estefânia. Carmen tenta fazer com que Ramiro convença o Merinda a voltar a comprar os produtos de sua empresa. Vicente incomoda Elisa e Gael o agride e adverte que isso ocorrerá com qualquer um que se meta com Elisa. Carmen, furiosa, diz a Augusto que está cansada de sua mediocridade. Augusto a pede que vá embora. Carmen responde que isso é o que ele quer, pois como ela não serve mais, ele quer descartá-la como móvel velho. Ela o diz que está estéreo por culpa de Elisa e é dela que ele deveria se livrar. O padre Lupe diz a Merinda que por uma bobagem afastou seu filho de seu amor durante sua infância e adolescência. A Merinda o responde que foi um sacrifício necessário, mas que houve uma recompensa. No capítulo 12, quarta-feira, 11 de setembro, Damião volta ao povoado e Elisa se surpreende ao vê-lo. Elisa reconhece Damião de imediato. Ele finge que não a reconhece e se despede friamente. Antônia diz a Merinda que Ramiro incomoda as pessoas na fazenda e pede que ela converse com ele. A Merinda diz que conversará, mas pede que Antônia fique longe dele, pois custou muito fazer dela uma mulher decente e encontrar um homem que a respeitasse. A Merinda se zanga com a chegada de Damião por não ter avisado que voltaria. Ele responde que se tivesse avisado, sabia que a mãe faria até o impossível para que ele não voltasse. Eles se abraçam emocionados. Elisa diz a Dolores que Damião voltou a povoado e, quando estava de frente a ela, não a reconheceu. Dolores tenta animá-la e diz que ele apenas não a reconheceu porque estava de noite e por sua aparência ter mudado muito. Gael leva uns papéis ao gusto. Carmen diz que ele é muito ingênuo, porque sabe que os papéis são apenas um pretexto para visitar Elisa. Elisa diz a Gael que às vezes sente vontade de sair correndo de sua casa, pois já não aguenta a apatia de seu pai e a amargura de sua tia. Gael diz a Elisa que pode ajudá-la caso queira ir morar em outro lugar. Elisa responde que não quer motivos para que a gente do povoado fale ainda mais dela. Ela também diz a Gael sobre o regresso de Damião ao povoado. Damião conta a sua mãe o motivo de seu regresso para que ela saiba que ele se casará com Florencia. Almerinda, muito feliz, diz que essa garota é maravilhosa, pois é de uma família tradicional e de seu nível social. O padre Lupe está feliz com a volta de Damião, mas quando o vê, o recrimina por nunca lhe ter escrito uma só carta. Gael diz a Augusto que é tão evidente sua apatia que todo povoado nota. Carmen, querendo causar intriga, diz a Augusto que deveria ser mais duro com Elisa, porque ela poderia se transformar numa mulher como Estefânia, pois nem o sangue de Augusto ela tem. Elisa, chorando, pergunta a Augusto por que ele deixou de amá-la e já não mais a trata como sua princesinha. Gael recebe Damião friamente e questiona o porquê dele ter se dignado a visitar os pobres. Damião responde que sempre quis voltar de passeio a povoado, porém sempre encontrou muita resistência em sua mãe. Almerinda diz ao padre Lupe que Damião voltou ao povoado para lhe dizer que vai se casar e fazer sua vida na capital. Porém, ela deseja que o filho fique no povoado e assuma a empresa que era de seu pai. No capítulo 13, quinta-feira, 12 de setembro, Carmen e Ramiro combinam de se ver na Casa Azul, onde ela anteriormente encontrava-se com Rogério. Ramiro tenta beijar Carmen e ela o impede, perguntando antes se ele conseguiu convencer Almerinda a aceitar os produtos de Augusto. Ramiro insiste em beijá-la. Neste momento, chega Augusto, que diz que Carmen é igualzinha à sua falecida irmã. Ele olha Ramiro de cima a baixo e diz que a única diferença é que Estefânia tinha um gosto muito mais refinado. Augusto pede que Carmen saia imediatamente de sua casa e de sua vida, pois por ela jamais sentiu o amor que sentiu por Estefânia. Carmen diz a Elisa que suas tentativas de separá-la de seu pai falharam. Ela diz que não foi falar com Ramiro por ser sua amante, mas para tratar de negócios. Já Augusto está indo de mal a pior. Augusto, furioso, diz a Almerinda que não quer que sua processadora compre seu produto. Almerinda, furiosa, adverte Ramiro que, por seu próprio bem, não volte a fazer nada às suas costas. Damião visita Elisa. Damião se desculpa com Elisa por tê-la feito acreditar que não a havia reconhecido. Ele diz que se enganou, mas jamais poderia esquecê-la. Ele ainda diz que ela está ainda mais bonita do que ele imaginava e a convida para passear pela praça. Carmen continua se justificando com Augusto. Augusto diz que não quer seus parentes de conversa com a família ou os amigos de Almerinda. Carmen pede que ele diga isso a Elisa, pois neste exato momento ela e Damião estão passeando pela praça. Carmen fala mal de Elisa diante de Dolores, que a defende dizendo que Elisa é uma mulher sensata e solteira, que não fica se encontrando com homens em lugares escondidos. Carmen, furiosa, diz a Dolores que ela não tem direito de se meter em sua vida, muito menos julgá-la. Dolores responde que Carmen precisa entender que Elisa não tem culpa que ela seja uma mulher amargurada. Damião esclarece a Elisa que quando chegou ficou distante porque acreditou que todos já haviam esquecido. Ela responde que ela e Gael pensaram o mesmo quanto a eles, pois eles sempre o enviaram cartas e ele nunca as respondeu. Damião revela que nunca recebeu nada. Gael reclama com ciúmes, por Elisa estar demonstrando tanto interesse por Damião. Elisa diz a Gael que ele não tem nenhum direito de dizer com quem ela deve falar ou sair. Augusto proíbe Elisa de voltar a sair com Damião. Almerinda, furiosa, esbofeteia Elisa e a diz que isso é para que entenda que não a quer ver nem perto de seu filho, quanto mais falando e saindo com ele. No capítulo 14, sexta-feira, 13 de setembro, Elisa devolve a bofetada e diz a Almerinda que isso é para que ela aprenda a respeitá-la, pois já não é aquela criança que um dia ela agrediu. O padre Lupe ri quando Elisa conta que Almerinda a esbofeteou, mas ela devolveu a bofetada. Damião procura Elisa e ela, com receio, o diz que seria melhor não se verem mais, pois assim evitariam problemas. Ramiro pretende tirar Lúcio da processadora. Ao vê-lo, começa a expulsá-lo aos empurrões. Ele se surpreende quando chega Damião e o adverte que se fazer algo a Lúcio, poderá se despedir no mesmo momento de sua processadora. Florença chega com tudo e entristece Elisa. Elisa diz a Dolores que Damião havia dito que estava completamente apaixonado por uma amiga de infância, e ela erroneamente tinha acreditado ser ela, mas na verdade era Florença, com quem ele tinha uma amizade quando ia à capital. Almerinda diz a Florença que fará uma grande festa para anunciar o compromisso entre ela e seu filho. Carmen tenta seduzir Augusto e ele a rejeita. Carmen o diz que ele irá se arrepender. Damião não consegue esconder a antipatia que sentiu pelo tio de Florença, ainda mais quando este ter-se um comentário dizendo que as garotas do povoado são muito oferecidas. Damião imediatamente diz que, na verdade, as garotas do povoado são tão ou mais reservadas que as da capital. Damião procura Elisa para que ela o explique por que foi embora de sua casa sem se despedir. Elisa o responde que se retirou por não querer ser inoportuna. Augusto vai ver Damião e o adverte que não quer mais que ele procure por Elisa, pois, do contrário, irá se arrepender. Elisa diz ao seu pai que não precisava ser grosseiro com Damião, pois assim ele está se portando como Almerinda. Augusto insiste dizendo que, se ela voltar a ver Damião, tomará medidas rígidas, das quais não vai gostar. Ramiro conta a Almerinda a sua versão do incidente que teve com Lúcio, o qual Damião saiu em defesa do Senhor. A Almerinda diz que Damião é um arango e que tem todo o direito de ser a cabeça da processadora. Gael e Elisa andam a cavalo e se encontram com Florencia e Damião, que estão caminhando. Damião pede que os leve até o povoado e diz a Gael que leve Florencia, pois ele irá com Elisa. Gael não concorda e propõe que Florencia vá com Elisa e ele com o próprio Damião. Querem ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela Abismo de Paixão? Então é fácil, basta você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like. Para você ficar por dentro de mais novidades, acesse o nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo!